Oi? Olha que bolo lindo. Olha. De rosa. Viu? Olha esse aqui de rosas. Olha ele que lindo. Olha. Eu vou querer arroz, feijão, pastinha e também cinco de limão que eu bebi na garrafa da mamãe. É. Ó. O Enzo. Enzo. Eu quero arroz. Eu quero arroz. E já foi. Vovó. 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 Olha aqui, Camila. Cadê sua boneca, filho? E o óculos. 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 E o óculos.